Um dos problemas cruciais que a gente enfrenta no Brasil é o controle da mídia, da opinião pública, basicamente por quatro famílias que, através de concessões e acordos, terminam controlando praticamente a totalidade do sistema de comunicação comercial do Brasil e que permite um tipo de manipulação que a gente não conhecia e que vem das últimas décadas. Por exemplo, a campanha do Collor, como foi montada, eram os primeiros experimentos desse tipo de criação de... Collor foi eleito em nome da caça aos marajás, do fim da corrupção e coisas do gênero. Hoje esses grandes grupos conseguem criar um clima de catástrofe no país que é impressionante. Nós hoje temos 97% dos domicílios com televisão, faz parte e é legal, são avanços. Agora, você ter essa fantástica capacidade, são concessões públicas, as pessoas não entendem a economia, não entendem esses avanços. É função dessa mídia e dos jornalistas de explicar, de ter ou de gerar uma população que compreende o que está acontecendo, o que estabiliza a democracia, estabiliza o processo político. Agora, quando esses quatro grupos, ou um pouco mais, se alinham com os grandes grupos financeiros, com interesses internacionais e claramente se transformam numa máquina política que apoia rigorosamente a direita e as velhas elites, nós temos uma deformação profunda da democracia. Eu vejo que em cada uma das eleições coincide com a véspera da eleição o estouro de escândalos, não pode mais, enfim, gente que fala na televisão de maneira muito indignada. Quando a gente faz esse tipo de manipulação, é importante o apresentador ter sempre apresentado um ar de elevada postura ética, está denunciando as coisas. Mas, na realidade, isso aqui no Brasil virou francamente uma vergonha. Agora, nós temos hoje o desafio, evidentemente, de democratizar a mídia, descentralizar muito mais programas, não é só o Rio-São Paulo, tem que ser realmente descentralizado, para ter um processo muito mais interativo, que hoje as novas tecnologias permitem. E hoje nós temos tanto esses avanços na área da cultura, peguem, por exemplo, os esforços do Gilberto Gil em torno dos pontos de cultura, de democratizar esse sistema de comunicação em rede, e isso está abrindo também para uma nova mídia. Por exemplo, Carta Maior já está atingindo mais de um milhão de pessoas. Já não é só mídia alternativa. Não é Carta Maior que quer que pensem assim. Eles pegam coisas que são boas e as pessoas repassam. O que acontece? Quando vem o artigo burro ou mal feito, ele não circula. Porque esse tipo de mídia funciona por demanda. A gente repassa o que é inteligente, o que corresponde ao que a gente quer aprender. Enquanto o sistema tradicional, globo, etc., eles decidem. Queremos que a população pense isso, empurra, empurra e repete. Então, há uma mudança profunda. Hoje nós temos Carta Maior, nós temos Envolverde, nós temos o IHU, nós temos mercado ético, nós temos fórum, enfim, um conjunto de mídia que estão multiplicando. Tem universidades que estão formando esse tipo de mídia. E isso realmente está gerando novas oportunidades. E para a população e para as pessoas com quem a gente conversa, o fato de a gente ter facilmente acesso a esse tipo de material muda. Então, quando o Roberto Amaral, por exemplo, decide fazer uma carta de extrema dignidade sobre os rumos da eleição no Brasil, eu recebo isso, eu passo para milhares de pessoas. Leonardo Boff retuita isso, vai para 110 mil pessoas. Na realidade, nós estamos aprendendo a nos comunicar de maneira inteligente e com conteúdos significativos, saindo cada vez mais desta pasteurização completamente deformada, ideologizada da grande mídia que temos aqui.